Oi pessoal, pessoal do grupo do Aras Bela Vista. Então começamos ontem o nosso trabalho em conjunto, depois de longas datas a gente retomou também aqui no Aras. E eu queria dizer para vocês, fiquei muito ennojeada com a presença de cada um, foi muito bom estar junto ontem. Sempre decolho muita coisa estando em grupo, com as informações, com as expectativas que cada um tem. Então acho que sempre a gente vai somando, somando, e a gente chega onde a gente quer com os nossos objetivos. Cada um colocou o seu, espero que vocês façam a liçãozinha de casa, descrever os planos, como atingir, quais as ferramentas que vocês costumam usar quando a coisa dá certo. Também é importantíssimo não esquecer da nossa aguinha. Gente, tem que ser dois litrinhos por dia. Tomou, fez xixi, toma de novo. Aos poucos, na garrafinha, no copinho, como achar melhor. Qualquer dúvida, pode me ligar ou mandar um e-mail, mas não deixe de fazer o confissionário, é super importante. E acho que aquele filme que assistimos ontem, pecinho por pecinha fazendo diferença, acho que é um pouco isso, ou é tudo isso a nossa vida. A gente faz diferença em cada atitude, em cada reflexão, em cada perdão que a gente se coloca. Errei, me perdoo e continuo na minha estrada. Então é isso, pessoal. Segunda-feira estamos aí, qualquer dúvida me liguem. E foi um prazer grande. E bem-vindos ao nosso recomeço. Um beijo para todos. Até.